Olá pessoal e bem vindos a mais uma parte de Bioshock Infinity a Bioshock Infinity por enfrentá-lo sem a ajuda do finestre do Colômbia. Agora, volta à música. Eu aprecio uma senhora que aprecia o valor. Eu aprecio uma senhora que aprecia o valor. Agora, volta à música. Hmm. humm New pants, a deadly longer melee strike range increase by melee strike range increase by 3 check comparison guard knocked back take the gear oi estou quase a chegar aos 1000 eu gostava de oi 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 ECR Increase, Efect Sight O que é isso? Carbine, bullet gun, hand cannon, estas são as armas, current equipade, machine gun, current equipade, shotgun, sniper rifle, burst gun, hail fire, repeater e hitter, estas são as armas, ok. 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 Mão direito é penalti Mão direito é penalti Mão direito é penalti Mão direito é penalti Aê a já direita Vamos lá Mão direito é penalti Você não quer dar essa solução Inscreva-se A gente não quer que isso Vem pra ele Nada Não quer 감사합니다 Vem pra ele Tchau, tchau. A chave de fendas, típico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Fimito 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 Não sei do que ganhar um troféu, não sei do que. Não sei do que ganhar um troféu. Não sei do que ganhar um troféu. Não sei do que ganhar um troféu, não sei do que ganhar um troféu. Não sei do que ganhar um troféu, não sei do que ganhar um troféu, não sei do que ganhar um troféu. Não sei do que ganhar um troféu. Não sei do que ganhar um troféu, não sei do que ganhar um troféu. Não sei do que ganhar um troféu. Só que se eu carrego aqui no incidente, para fazer os polares, mas só me aparece dois. E me vier a aparecer mais. Isto é o que? Uh! Guito! Money! Mais Money! Mais Silver! Empties! Ah! Está cheio! Vamos continuar a utilizar a pistola. Não há aqui... Não há aqui nenhum áudio. Não há aqui nenhum áudio para mim. Não, não há. Vamos avançar. A porta está. Aqui aparece o simbolo verde. Não há aqui. 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 Nós estamos desculpados de dizer que Monument Island está no limite. Você tem que ir. Não há aqui nenhum áudio. Não há aqui. Um áudio para a estrada. Um áudio para o que? Um áudio para a estrada. Um áudio para o botão para o que? Ok. Um áudio para o que? Não há aqui. Um áudio para nitróis. Há uma espécie, uma espécie de malha, ele é a Calia, cheia de malha, amores e guia. Como toda sua espécie no Sodombalo, ele procura o lamba, e se torna para a sua torre, mesmo agora. Sua intenção é ruín. O bónus deu-me um boost do caraças Mais alguém? Mais alguém? Aqui não há ninguém, para mim Find a way to clear a... Está bem, calma Deixe-te calma, bro Saltis E o Senhor viu que a maldade de homem era ótima E ele repented que ele tinha feito homem na terra Raine Forti dias e forti noitres de tudo E ele não deixou uma coisa que estava vivendo Você vê, meus amigos Mesmo Deus é convidado a fazer-se E o que é Colômbia se não for outro arco Para outro tempo Mais um suposto... Mais um suposto... Mais um suposto... Eu melhor começar a bustar... Bustar as portas... Eu não estou bustando as portas Eu não estou bustando as portas... Sabe qual tipo de pustos vive aqui? Não estou bustando as portas... Não estou bustando as portas... Nunca está... E esse é o teu culpa... Não é... Não é... Não! Não é não! Está cheia? Só agora é que me dizem mais salto salto está cheio aqui investigar aqui esmagar o botão salto sabe é que tinha-te morto? se calhar não é o mesmo cacho uuuu sneaky sneaky nice muito fixe agora sempre que eu fizer um melee ataque o gajo dá-me vida muito bacana coitadinho 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 ops sim senhora ah ok já estou a perceber já estou a perceber pronto a gente escolhe dois se calhar a medida que o tempo vai a medida que o tempo vai vou passando coisa vai-me abrindo mais slots se calhar 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 agora sim se calhar está isso vai dar merda Muito importante... Ana... And now... To repay a debt You've come for my land But not all debts can be repaid, Booker You don't know me, pal Prophecy is my business, Mr. DeWitt As blood is yours Do you know why these men will die for it? Because I've seen their future in the glory And hence they are content What brought you to Columbia, Booker? Bring us the girl And wipe away the debt This will end in blood And then again It always does With you, doesn't it? It always ends in blood You've come to lead my lamb astray But thy crook is bent And thy path is twisted Go back to the sorrow from which you came Go back Holy shit Oh 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 Tchau! Eu vou te dar a cabeça! Eu vou te matar! Filho! Eu tenho que encontrar os controles para levar esta coisa para Monument Island. O gajo não está a se mexer? Partilha a cabeça e não está a se mexer? Tudo bem. Eu não vou te matar. Eu não vou te matar. Ok. Eu tenho certeza que eu posso fazer essa coisa. O Senhor me abriu tudo. Mas eu sou só um profissional. Então eu não tenho que. Amém! Amém! Não, não, não! Jesus! Eu vou sair daqui! Caramba! Estava perto. aqui. Até mais! Perfeito! Quer alguma coisa para mim? Não. Mas há dinheiro! 0 Add mini clusters for a great area to effect range and damage Captured by man, used to tame Oi Welcome to Mount and Iceland Trophy Trophy LZ Well there it is Monument Island Monument Island Wonder where they got it locked up in this place Caution, close off limits Poorly The seed of the prophet shall hit the throne and draw in the flame the mountain of man Oh Creepy creepy Now sneaky sneaky I guess even in a restricted area these crackers need someone to clean the floors Those politicians and scientists don't bother about what they say around me Because I'm some half-leaded colored boy But I can tell they're scared out of their whips by the thing they got locked upstairs Yes sir They got to talk about the tail And they don't know whether to hang on Or run This is a lot of waste An kind of shame For me For example Há a cena Há uma situação E esta cena de estar sempre a comer Isto pra mim faz-me uma confusão Porque não devia deixar Como há a cena do sal E das munições Não devia deixar E assim a gente podia precisar Siphon Passive mas não há muita coisa para falar não há muita coisa para falar não há muita coisa para falar estranho andam aqui a fazer umas experiências muito estranhas A Sousa vem aqui e fecha isto tudo Eu vou fazer o que eu fiz Eu vou fazer o que eu fiz E as luzes foram todos os funcionados E a noite E eu vou fazer novamente Nós vamos por caixas de fuses todos os dias E eles estão apenas no sifão Eu não... Oh! Ah, eu vou fazer isso aqui Ah! Hum Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui Eles estão assistindo Eles estão assistindo Especialmente investigando Tchau. 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 Espero que estejam a curtir. Um grande abraço. Jonas out.